Baragor castou Blass Carax castou Enlarge Servo Alto castou o que? Fez o que? Dark Vision Beleza Rola o teu Wild Magic, Carax Tá A gente tá escolhendo o número? Não, era sempre o mesmo 5, a gente fixou no 5 Pra ter essa ajuda estatística Pra sair o negócio Nossa Senhora Beleza, 13 sem Wild Magic A Eneus, você A hora que a Eneus vê todo aquele movimento Blass, Enlarge Ele olha o dragão vindo assim Ele meio que por reflexo Ele pede uma intervenção divina Ele tenta fazer Ok Vai rolar a intervenção divina Vamos ver se funciona Você tem que tirar É 11% né O teu level por cento É, tem que tirar 11 Até 11 né Vamos ver De 01 a 11 Intervenção divina A Eneus Olha só Olha o que eu vou fazer pra você É Rola Faz o roleplay Se eu gostar E é porque eu sou o mestre Eu sou babaca Só eu mesmo Não, o chat Eu quero ver se a galera vai votar Se a galera Eu ver mais sim do que não No chat Vai valer com inspiração Ok Faz o roleplay A galera se gostar Digita sim Se não gostou Digita não Se tiver mais sim do que não Vai rolar isso com inspiração Com vantagem Rola duas vezes E pega O que sair melhor pra você A galera já começou a votar O cara nem fez o roleplay O Eneus tava agarrado O Eneus tava agarrado No pescoço da Menomene Meio que dormindo ali Praticamente Ele nem ouviu direito Quando ela falou Que temos companhia Mas aí de repente Começa a crescer O pescoço Ele tá meio escorregado Ele dá um tranco Segura na escama Aí ele olha pra trás Tava o caracos concentrado Tudo brilhando em volta dele A servo alto Olhando no horizonte Com o Dark Vision ligado O Baragor com o machado Levantando assim E aquela energia Radiando os três E ele não Ele pensando assim Tipo Não ganhei nenhuma bênção Aí ele olha no horizonte Pra entender O que vem dos dois dragões Aí ele pensa Que o treino E começa a se desesperar Ele diz Não, Timora vai me salvar Timora Eu não passei a vida inteira Sonhando em voar Pra morrer aqui Sem cumprir meu destino Timora, por favor Ajude esse pequeno servo A não ser um inútil Aqui no céu Eu não posso castar Os raios daqui de cima Eu não posso nem dar Uma chama sagrada Não Não tem nenhuma magia De baixo pra cima Por favor, Timora Atenda O meu pedido Cara E aí ele começa A orar Fervorosamente Entendeu Ali agarrado No pescoço Da Da Minomene Timora Por favor, Timora Por favor, Timora Por favor, Timora Rola aí o primeiro Não tem nenhuma magia De baixo pra cima Foi sensacional não Ele tá desesperado Ali, né É, 54 Não foi Mas a votação Já tá rolando No chat A galera já tá Digitando sim, sim Pouquíssimos, pouquíssimos Nãos Então eu vou deixar Você rolar mais uma vez Pra ver se você consegue Tirar baixo de 11 Eu te moro Meu voto Nossa senhora 14, cara Faltou 3 níveis Aquele cara, né Pode usar o MVP Pra tirar os números Do Roll, não? Eu deixo você queimar o MVP Pra sortear mais uma vez E daí eu vou fazer o seguinte Eu deixo 15 O nível de dificuldade Ô, louco, mano Valeu, Bernardo Valeu pela doação de beats É nóis Olha, cara Considerando Considerando que com mais 5 pontos No Roll O Eneus nunca fazer Porra nenhuma de épico Numa batalha Mas a Timora aparecer No meio do caralho da nuvem E interferir na batalha Ser muito mais foda Em nome disso Eu queimarei o MVP Vamos lá Timora Guia esses dados Cara, isso Isso a galera falando Deixa, deixa É uma intervenção É uma intervenção divina, cara Isso é uma parada Mais foda Que o clérigo pode fazer Tipo O Deus vai sair Do lugar que ele estiver E vai interferir Diretamente Na Na treta É Cara, Eus Se hoje eu for rolar o TPK Ninguém pode falar Que eu não tentei Fazer o melhor Tem um tempão que eu não faço isso Mestre Mas eu Eu olho assim Na preparação Tô com o machado na mão e tal Aí eu olho pra manopla E tá aquela correntinha Que faz um tempão que eu não uso E aí eu amarro no machado A correntinha, beleza? Eu fecho a gauntlet Pra não escapar da minha mão Vai que o meu machado Cai daqui de cima Porra, tá maluco? Eu ia dar inspiração Pro Gruntar Por causa dessa Porque ele lembrou Da porcaria da manopla Mas eu estaria sendo injusto Porque os outros três Já fizeram paradas dignas De inspiração Então inspiração Pra todo mundo Antes do combate Toma Pega Alguém escreveu no chat ali Mestre muito caridoso É porque a treta Vai comer forte Cara A Ineus rezou 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 A Ineus Você sentiu Que ela te ouviu Mas ela Tipo não ouviu direito Entendeu? Foi quase Ela estava próxima de você Você se sentiu imbuído Da força divina De Timora Mas foi quase Cara Foi quase Você Você tá sentindo Que você tá chegando próximo De conseguir uma intervenção divina E aí vocês olham Aquela sombra gigantesca Vem na direção de vocês Só que de repente Não é uma sombra São duas sombras Sim Você já tinha falado isso Já tinha falado Que são duas? São duas sombras Um dragão a mais Que tá de uma inspiração Cara Deixa eu posicionar aqui Né E vocês tão vendo Num sistema Meio de penumbra Né E é desse jeito mesmo Porque tá noite Mas vocês conseguem enxergar Um dos dragões O que tá vindo pela direita Estilo Valeu Bernardo Obrigado pela doação Cara Tamo junto 100 bitzões Pra nós O que tá vindo pela esquerda De vocês Ele é maior Tá E tem um outro Que é menor Esse que é maior Ele é Do tamanho Da Minomene Original Tá Eu já tô A Minomene já tá Com um enlarge Do Do Carax E E o outro De baixo Ele é menor Ele é visivelmente Mais jovem Do que esse outro Que tá chegando E ele tem Handout Rolou Pra atingir fora dela Já tem que dar 30 feet Deixa eu dar um Um zoom Ela tem 55 feet De bar Ele é tão grande Que ele Ficou pra fora Do esquadro Ali Cara Botei uma imagem Muito grande Dá pra ver Mais ou menos Aqui na Na stream Cara É um drag Dois Eu botei o show To players São dois Apareceu Agora apareceu São dois Dragões Negros E Servo Alto E Carax Servo Alto Que tem dragão Como seu inimigo Favorito Oh damn E Carax Que é De origem Dracônica Vocês percebem Que esses dragões São bem semelhantes Um ao outro Tá Formato do rosto Né O formato Dos chifres Formato Das asas É Cumprimento Do rabo Em comparação A proporção Do tamanho Do corpo Eles são Parecidos Eu pergunto Eu pergunto Pra mãe Eu falo Eles são Produzidos Breeded Eu quero falar Eu não sei Em português Não É papai Mamãe Eles são Kitsorant É papai e filhote Kitsorant E Kitosirta Pai E filha Eles são do culto E se eles estão aqui Eu fui descoberta Damn E vocês veem A medida que os dois dragões Chegam Eles estão Sorrindo Numa do tipo Te peguei Iniciativa Que cor eles são? Pretos Ambos Ambos Tava rolar Danima Antes É Ali Deixa eu botar Pra cá Paragor com uma boa Iniciativa Tudo normal Nada Fora do normal Tá tranquilo Tudo dominado Tudo bem Deixa eu rolar aqui Minomene Dex maroto Boa Minomene Kitsorant Kitosirta Kitosirta Os dragões Os dragões Estão indo Pro fim Da turn order Minomene Tirou 3 Kitsorant Tirou 10 Kitosirta Kitosirta Tirou 8 Porra Mamãe É mais lerta Que eu Decrescente Eu e Anima Empatamos Quem tem A maior Destreza Nós dois Temos 14 Quem quer Atacar Primeiro Pode ir Você Primeiro Vai Você Não Vai Você Primeiro Ataquem de Mão Dadas O seguinte A situação Que os heróis Se encontravam Agora Era a única Extremamente Perigosa Pois Além de estarem Montados Numa criatura Sem sela A qual eles Não estão Acostumados A voar Eles Estavam sendo Defrontados Estavam De fronte Dois dragões Negros Que Aparentemente Tinham feito Uma emboscada Para os heróis E para Minexalavos E mais Eles estavam A centenas De pés De altitude Uma queda A esta altitude Seguramente Será mortal Como eles vão lidar Com esse combate É o que nós vamos Saber agora Carax Você Se eu falasse que ia ser No próximo jogo Eu falo Não 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 Eu fiz isso Para dar um suspense Fiz isso Para dar um suspense No momento Eu senti Tentando enquadrar Da melhor maneira Aqui Para a stream Tá Negócio 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 No roldado Está ficando legal Né cara Mas bota Dois Não é até um dragão É double Dungeons Dungeons And double dragons Billy Billy Como é que é o nome do Ah não lembro Jimmy Azekus Carax Está ali em cima Usando a mãe De spell É É Pela diferença De tamanho Eu consigo Dizer que um é mais fraco Que o outro Certamente O maior é mais forte O maior é mais forte Você sabe disso O maior ele é um adulto E o menor ele é um jovem Tá Cara eu vou olhar Pra 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 Dragonesa Que a pequena é a dragonesa A filha é a pequena A pequena é a filha Sim Eu vou olhar pra ela Então Aqui tu sirte Eu vou esticar a mão Pro lado Tá E cara Eu vou concentrar Muita energia Cara Muita energia E eu vou começar A criar Por volta do Que vai saindo Inclusive do meu coração E tipo Pelo Pelo meu braço Uma Energia Esverdeada Tá Isso é a primeira vez Que o Caraxe Está usando isso Eu vou gastar Um Sorcery Point Pra fazer Pra dar Distance Que vai dobrar A distância dela Pra eu conseguir Chegar nos 120 Fits Ok Tá Eu vou dar Desintegrate Na 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 Dragonesa pequena Magia do Sexto Círculo Mas cara Eu vou olhar Meio que tipo Eu tô concentrado Usando tipo Meio que a mão pra baixo Assim encostado Nas escamas Tipo Eu tô tentando Me concentrar O máximo possível Pra deixar a mãe Ser gigantesca Eu vou meio que Olhar pro lado Ver aquela criatura gigante Eu só vou esticar a mão E Dá o Dá o raio E Enfim Eu não Eu tô gastando Já Caraca Você tá nervoso Demais Tá ligado Afrentar dois dragões Assim Cara Deixa eu fazer um negócio Peraí Peraí Vira ali Vira ali Vira ali Desefeitinho do roubo 20 Partiu E aí Que que eu tenho que fazer Tu tem que rolar Um Dex Dex Save and Throw 15 Um Dex Save and Throw Ou 15 É Passou Tomou 10 D6 Mais 40 De Force Damage 10 D6 Mais 40 De Force Damage Vai 10 D6 Mais 40 De Force Damage Ele vai tomar Faz o Búzios 10 D6 Mais 40 Tá 72 De Dano 72 De Dano Eu acho difícil Mas se matar Acho que não vai Mas se matar Ela vira pó Não vai matar Não matou Não matou Não matou Mas avaliou Um bocado ela Cara Esse raio pegou Assim na asa direita Dela E na hora que eu Eu senti a pressão Que pegou Eu vou arrastar Pro lado Pro raio Tentar Sei lá Cortar o máximo Que der dela Pegou na asa direita Dela E você arrastou E passou Por todo o corpo Dela E deixou Meio que um buraco No peito Dela Ela até Deu uma baixada Parou Diminuiu um pouco A velocidade E ela Deu um grito De dor De dor Eu vou estar Gritando junto Porque eu vou estar Soltando o raio Na hora que eu senti Que pegou Ela gritou E puxa Pro lado Servo alto Mais alguma coisa Carax Não tá Ótimo Ah tem Wild Magic Tem Wild Magic Wild Magic Wild Magic 5 Wild Wild Magic Nossa caramba Tá sempre Zambando no 5 E caindo pelos lados Aquele 5 Do lado Ali Beleza Carax Você percebeu As forças do caos Te envolvendo Te apertando Te expandindo Mas você conseguiu Se concentrar E terminar A magia Do Desintegrate Sem maiores problemas Tá Beleza Servo alto Vai Vai movimentar Eu? Caraca Caraca Você vai movimentar Não 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 Tô ali Me segurando Movimentar É ruim Servo alto Hunter's Mark Na Que tomou O dano Aí Beleza E Vou atacar Com o arco Botei uma marquinha Nela Ali Tá bem Pequenininho Pode ir Faz É Pode ir Pode ir Não vai Roxo Ah perdão Desculpa O que que é pra eu atacar É Arco É o arco Que é mais 3 Tem um que é mais 3 Então é mais 10 de ataque Um d8 Mais 3 piercing Mais 2 É Esse mesmo? Uhum Atacou A mais fraca É isso? Nossa É Pegou Pegou Easy Nice Mas esse aqui tá escrito como mais 2 Mas eu acho que é o que tem Tem benção hein Tem benção E tem benção Lembra que tem benção É todo mundo menos o Eneus Vou rodar Só porque Vai que é Forra 32 Na sua Pegou o dano? Rola o dano E é mais um d6 A não ser que você tenha clicado no que tem Hunter's Mark Não Ok Aliás são Arteciano É um d6 Foi É Quantos dano? 9 de piercing damage Com o Hunter's Mark? Aham Foi 7 em um e 2 no outro Só alegria Beleza Mais alguma coisa? Só isso Só tem um Eu tirei 2 nos 2 dados Ah Ok É só um ataque? É porque eu Usou a bonus action pro Hunter's Mark Tá É Beleza Próximo Kids or Hunt Mas o segundo ataque da Medir não é Segundo ataque pro Hunter's Mark É verdade Não é Não é Não é bonus action não O A Medir tem 2 ataques Tem 2 ataques Pois é É você só usa o bonus action pra dar o segundo ataque Quando você tá usando 2 armas Ah Que aí no caso é pra dar o terceiro ataque Isso Entendi Isso aí Ai Quando tá com 2 armas Tá mas e esse Composite Long Tem outra Esse Composite Long Tem um aí que é a mais triste É então Mas tem espada vermelha Composite Long Ball Espada amarela Flechas mágicas Crew Wounds E Hit Metal É o que tem aqui pra mim É Isso aí É um extra attack Então é boas aí E pronto Ela tem segundo ataque com certeza Uhum Uh 19 Mudado Pode rolar o dano Esse é sem o Hunter's Mark Aí É só uma vez por tudo Max Damage 13 Boa Beleza Ela tá bem avariada Ela tá com aquele buracão Bem no dorso dela De cima pra baixo Assim E pegou uma flecha no ombro E pegou a outra bem nas costas dela E ela Deu aquela rateada Mas continua vindo E é o Kitsorant Cara O que o Kitsorant Vai fazer Vai ver que foi muito poder Muito ataque Vai vazar Cara Vocês viram o seguinte Os dois dragões Eles ficaram Surpresos De ver a Minomene crescer Mas eles não pararam Eles não tiraram o pé do acelerador Eles continuam voando Em direção a ela Parece que eles estão confiantes De que a bait deles vai dar certo Vamos começar Meu Deus do céu Beleza Cara Vocês olham Vocês dão aquele dano Ferrado Na dragonesa menor Na dragonesa jovem Mas quem tá vindo na direção de vocês Nesse momento É O Kitsorant E vocês olham pra ele Cara Os olhos dele estão brilhando Verde Um verde escuro Saindo quase que uma fumacinha Do lado E ele abre a boca E vocês começam a ver ele Inspirando Enquanto ele tá voando Ele tá fazendo uma meia curva Ele abre a asa Ele abaixa uma asa E levanta a outra E ele começa a fazer uma curva E ele tá vindo pegar vocês De frente E quando vocês percebem O que ele tá vindo fazer Vocês começam a ser tomados Por um medo Incontrolável Porque vocês sabem Que ele vai dar uma baforada Na cara de vocês Vocês não tem muito Pra onde correr E vocês sabem Que na frente Tem um dragão E vocês sabem Que lá embaixo Tem o chão E eu quero que todo mundo Faça um save Só confirmar Save de wisdom Todo mundo Nossa senhora Save de wisdom Save de wisdom Todo mundo Pra gente começar O round do Kitsorant Very nice Very good Nossa senhora Só fazer o remark Só fazer a menção Nós estamos com 820 amigos Combinando tweet e youtube Estamos com 820 amigos Obrigado pela presença De todo mundo Que tá prestigiando a gente Ao vivo aqui É o maior público Do Rollo Dado Em muito, muito tempo Aliás Eu acho que esse é o maior público Que a gente já teve com o Rollo Dado Não, o Rollo Dado A gente A gente chegou A 1025 Chegou a 1025 Não foi? 1025 com o Rollo Dado Não foi? Foi, foi com o Rollo Dado É o segundo maior público Que a gente já teve com o Rollo Dado Muito bom Eu vi se roubo Eu vi se roubo Dois 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 gols aí Servo alto Foi tudo falha É, eu sei Já tá indo Já vai Três falharam Oi Tira mais quatro De dano Que eu tenho mais dois De dano A cada ataque Por causa do inimigo favorito Tem bênção, tá? Bless é Eu vou falar Bless é É, rola Rola D4 Todo mundo aí Calma aí, mestre Calma aí Que eu tô na dúvida aqui Vamos lá É isso aí Eu vou Baragor Eu quero usar a inspiração Pra rolar com vantagem Não, eu vou usar Eu vou usar um negócio Calma, calma Um de cada vez Um de cada vez Baragor Você Você quer rolar com vantagem Gasta a tua inspiração Vai É Desculpa, Zecos É mais quatro Mais oito no total Porque eu tenho Depois do sexto nível Sobe pra mais quatro O bônus de dano Beleza Eu não vou descontar mais No próximo round Você me avisa do dano todo Tá Dezoito foi o meu, mestre Dezoito foi do Baragor Tirou quinze Mas a inspiração Não vale pro Bless E eu tenho vantagem No saving throw Contra os Não, eu faço dois gols Rola de novo, roxo Não, você rola Você rerola o D20 O D4, não Não, o D20 Pra mim Calma Calma, calma Gruntar Gruntar Nossa Senhora Gruntar dezessete Dezessete passa É Roxo O que você rolou Eu vou usar a inspiração Pra rerolar Eu tirei zero Literalmente zero Porque eu tenho menos um Roxo tirou zero É Vou usar a inspiração Recém ganhada Pra rerolar Tá Você rerolou Pela Nima ali E falhou de novo Sim, é porque É, porque a Nima Falou que Que ela tem vantagem Que rerolou Tirou oito Tirou seis Fica com oito Maravilha Caraca, você tirou oito Agora faz o seguinte Rola um D4 O roxo Primeiro por você Depois pela servo alto Que é o Que é o Que é o Bless Três no meu Onze Não passou Nossa Um na Na Nima Nima não passou A Enel A Nima tá com quanto? A Nima tá com nove Não fala Zexo Do A Enel Eu vou Eu vou dar um Bem de luck Então é uma feat que eu tenho Uma trait de wild magic Quando a criatura que eu vejo Faz um attack roll Ability check O save entrou Como reaction Eu posso dar um D4 Dá mais um D4 pra ele Isso Vou dar mais um D4 pra ele Pode rolar Rola um D4 aí A Enel Porque 15 Eu não sei se vai ser 15 Tu tá bem na borda ali Já é a minha vez Não é Rola um D4 Que é o Bônus que o cara Que está te dando Eu te dei um buff Isso 17 Boa roxo Boa roxo Baragor E Aeneus Beleza Aeneus e Baragor Passaram Deixa eu só confirmar aqui Ah nossa Beleza De repente Vocês Vem aquela criatura Ao mesmo tempo Poderosa E ameaçadora Amedrontadora Gigantesca Enorme Vindo na direção de vocês E se preparando Pra dar uma baforada E a simples Aproximação Dela Faz Com que vocês Comecem a sentir medo Dessa criatura E o medo Ele vem de dentro Começa a fazer Vocês tremerem De dentro Pra fora Vocês começam a sentir A musculatura De vocês Se contraindo Involuntariamente Não é o frio Da altitude Que vocês estão Mas é a adrenalina E o medo Do combate Que a presença Desse dragão Desse dragão Traz pra vocês Baragora E aeneus Respiram fundo Trincam os dentes E conseguem Controlar Mas Nima Servo Alto E Caraxes Estão Frightened Estão Com medo Criaturas Criaturas com medo E você Vai poder repetir Isso todo round Repetir esse save Todo round Criaturas com medo Tem desvantagem Em cheques De habilidade Ability checks E ataques Enquanto a fonte Do medo Estiver Na linha de visão Você não pode Por sua própria Vontade Se aproximar Da fonte Do medo E aí Ele se aproxima Ele faz Aquela Virada Né E ele vem Pelo alto Ah É um token Diferente Oi É um token Diferente Agora que eu vi A cabeça A cabeça é Diferente Pelo momento Não Não Dos dragões É diferente É diferente Ele Ele Não só Ele vira Pra pegar Vocês em ângulo Mas ele Se elevou E ele tá vindo De cima Ele tá num plano Mais elevado Que a minomênia E aí Ele começa A inspirar Profundamente Perfeito Exatamente Assim E é Podia ser Line Né Eu fiz Um breath Mas Isso é O de menos É uma linha Na verdade Ele abre A boca E cospe Um jato De ácido Que pega Vocês todos Em linha Até vou posicionar Melhor o token Só pra Né Pra fazer Aquela linha Ali Vocês estão Alinhados Nas costas Da Minomênia Mais ou menos Isso E ele Dá Aquele jato De ácido Todos vocês Se molem E todo mundo Faz save Dex Com vantagem Pra mim Tá Tá Lembrem Que vocês Têm O Bless Tá Tá Só que Como a Nima Tá com vantagem Ela tá Frightened Normal Sem vantagem Então Ela tá Com desvantagem Do Frightened E tá Com vantagem Da Tá Que que foi Isso aí Baraguar Lucky 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 Eu tenho A benção É Faltam só O Save Do Aene É O Blessing Galera Falta o meu Também Baraguar 13 No total Anima Foi MVP Do chat 19 No Save Pode O que que é MVP Do chat Mais 5 Mais 5 Eu quero usar MVP Do chat Beleza Então Sobre Foi 11 Com 2 13 Com 5 18 18 Beleza É Carax Eu vou usar Tides of Chaos Peraí Peraí Anima Anima Como é que ficou Foi 15 Mais 4 É isso Tudo que tem ali É da Anima É Eu não rolei nada 19 Beleza 19 O meu Tocou com desvantagem Eu vou queimar O meu Tides of Chaos Pra Pra Normalizar Beleza Tá Rola o save Rola o bless E aí Neus Pode rolar o save Também É Dex Que tu falou Dex Filha da puta Ok E aí Neus Tem bless Que salve isso Tá sem o bless Tem algum recurso Posso fogar sem inspiração Fogar sem inspiração Ok Quando os saves Começam a Ir muito mal Já no início do combate Isso é mal agoro Isso é mal agoro Galera Vamos lá Baragora e Servo Alto Passaram Os outros dois falharam 18 passa 18 passa 18 passa Deixa eu só confirmar o dano Que esse dano Até eu fiquei surpreso agora com ele É um patasso Vai machucar 44 pra quem não passou 22 pra quem passou Vocês são banhados Por um jato Pode falar Pode falar Pode falar Nefasto de ácido Que começa a corroer a armadura de vocês A pele de vocês E queima E queima E dói E começa Nas partes Nas partes mais ossudas Do corpo de vocês Começa a expor As chagas Começa a expor Os tendões E os ossos De vocês Vocês começam a ficar Com a cara Com a pele Toda esburacada Por baixo Da armadura Vocês sentem Ela queimando E tocando A pele Queimando A camisa As roupas Por baixo Da armadura E vocês Começa a sentir O contato Da armadura Na pele De vocês Roçando E trazendo Um desconforto E uma dor Inimaginável Diga Baraguar Baraguar Quando viu isso Ele já sabia Que vinha Ele se encolhe E fica atrás Do escudo E o ácido Bate todo no escudo Eu não tomo dano nenhum Eu tenho Shield Master Se passar no save Não toma nenhum dano Boa Muito boa Muito bom Shield Master É muito bom Cara Principalmente Nesse tipo de situação Eu preciso fazer Concentration Do Enlarge Faz o Concentration Pode rodar Tá Calma O Concentration Como é que é? É um save De constitution Não é? Sim eu sei Mas ele é referente Ao dano Que tu toma Metade do dano Ou 10 O que for Maior Nossa senhora 22 é o teste Que eu tenho que passar Então É eu acho É eu acho que Aminomene Volta pro seu tamanho Normal Eu nem consegui dar um ataque Bonito Não ia mudar o breath Não ia mudar o breath Mas ia mudar o dano Dela Melee Além do breath Além do breath Ela não pode atacar mais Porque acho que o breath Consome a ação toda Ou não O que vocês me dizem aí O breath consome tudo Breath consome tudo Consome tudo Consome tudo Breath é só o breath Ai Neus Gente qual dos dois aí Se vocês pudessem atacar Com vantagem No próximo round Mata o pequeno logo Então Vou dar um Guiding Bolt No pequeno Vou dar um Guiding Bolt Simples que é o seguinte Mano Minhas magias Todas É a única Que dá pra atacar De longa distância E Sem efeitos climáticos Sem ser ponto de origem Lá 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 É então Ataque Aqui Ela faz 120 Guiding Bolt Então eu consigo pegar Aqui na fuça dela Certo? Consegue 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 Ali é ela Vai Aqui ó 120 Pega sim E se eu acertar É um Magic attack Se eu acertar É O próximo Que atacar É Vacu Vantagem Aí Peraí Você tem Bless Não Você não tem Bless É Meu Deus Só 16 Mesmo Não tem mais Inspiração Então com certeza Não acertou Não pegou Só isso Só isso Só isso Quanto Deu Só isso Não Mas ele não acertou É 16 Não pegou 16 não pega Depois que eu ia fazer Ia fazer É o Faladão Depois Tá bom Cara E é a Ketocitia E ela faz Um movimento Inverso Que o pai dela fez Que o Kitsurante fez Ela voa Por trás De vocês É tanto troço Que eu tenho aberto Na minha tela de mestre Aqui Que eu Tá difícil de pinçar As paradas No mapa Ela se posiciona Ali atrás De vocês Nossa senhora Os que enfrentam Dois dragões Essa edição É surreal Tá pegando fogo Não é esse o efeito O diretor De FX Pô Cadê o diretor É bem Agora sim Agora sim Cara Ela voa por trás E inspira E Igual o pai fez Ela solta Aquela Baforada de ácido Atrás De vocês Save de Dex Todo mundo Ah Vem Da Nima É com vantagem Tipo Com ela Como é que fica Contra o Contra ela Aí fica a vantagem Não tô com medo Da outra Por que que a tua vantagem Do inimigo favorito Então Então anula Se é inimigo favorito Os dois são inimigos favoritos GG Vantagem Vou usar Lug Vantagem Tá mas Ela ainda tá Com desvantagem Mesmo Ela tá Frightened Mas é só Em relação Cara mas tem Desvantagem No save Acho que não Você é ability Check attack É Save não é Verdade É ability Check attack É isso mesmo Ability save não é não Tá Então você rola com vantagem Pode rolar com vantagem Eu vou usar a luck Tá mestre Pode usar Opa mais a benção Anima tá safra já Esse ácido Tá pegando Na milomene Também tá Eu não Vou rolar os dois saves Pra ela agora Putz Mas essa Eu não tenho reaction Baragó Rolou 5 Depois rolou 15 Com seu luck E 4 do bless É isso? É isso 19 total Mas esse eu não tenho reaction Não dá pra fazer 19 passa Tudo bem Eu tô metade Caracas Rolou pela anima Servo alto 21 passa Aeneus Faz o save de dex O rosto rolou agora Pera aí 17 passa Tá Eu tenho o bless ainda Só vou dar o bless em cima Só pra desencargo 19 total Passou Passou Antes do meu round Eu já usei Inspiração MVP 2 lux Tá bom 16 16 passa Todo mundo passou Ok Caralho Deixa eu fazer os dois saves Da minomene O primeiro save É o save de dex Só que Aí tem um negócio A minomene Ela Ela tem Ela tem uma dura decisão A tomar Tudo que ela faz De físico Se ela quer Fazer da maneira Normal dela E não ter desvantagem Ela tem um risco De jogar vocês no chão Imagina um dragão Voando Fazendo um save de dex O que ele vai fazer Vai girar Vai mergulhar Vai bater a asa Vai cair Vai fazer mais rápido Ela não pode fazer isso com vocês Nas costas dela Então Para todos os saves E ataques Saves de dex Ou força Ou ataques Ela vai ter desvantagem Para não ter o risco De jogar vocês no chão Ou seja Ela tem que ficar mais paradona Mantendo vocês Equilibrada em cima dela Então eu vou fazer Dois saves De dex Para ela Cada um com desvantagem Primeiro save de dex Para aquela primeira Baforada Deixa eu mostrar No mapa Aqui Desvantagem Já era Já perdeu Segundo Com desvantagem Ela perdeu também Então ela tomou dano full Ela vai tomar 44 Do primeiro E agora eu vou rolar Full Vocês estão vendo Vocês estão vendo a barra dela A barra dela eu mostrei para vocês Nossa senhora Zax 43 22 Todo mundo passou 11 de 8 Toma 21 11 de 8 21 Cara Essas duas Baforadas Em cheio Na minomene Debilitaram muito Ela Ela está toda cheia de ácido Em cima dela Então pegou em vocês Pegou nas costas dela E está tudo As escamas dela Estão 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 Borbulhando Assim Tem algumas que estão E o ácido Está ali Tipo Quando você joga Ácido acetil salicílico Quando você joga efervescente, né, na água que ele vai formando aquelas bolhas no alto assim, as costas dela tão desse jeito eu tenho que fazer teste de constituição pra ver o Bless é o Bless se foi e a Benson se foi não, não, peraí, 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 saiu errado é 15, ele não somou o meu bônus, a ficha tá bugada desse jeito a minha ficha tá bugada, porque eu tenho mais 8, velho não pode ser 7 não, mas peraí, você não tomou dano você passou no save? não, então, Azep, esse segundo eu tomo eu passei no save, mas pra fazer o Master eu tenho que usar meu Reaction tá então você tomou 22, é 11 com 15, passou, é isso? mas Reaction é não, Reaction Round desculpa é, Reaction Round é no round é no round sim, sim então passou isso, Baragor? é, passei, passei o Bless continua Baragor, por mais que ele esteja indeciso neste momento Muradinho não o abandonou ele continua garantindo a benção pra si e pros seus camaradas isso aí que agora é Baragor cara, eu tenho que esperar a Minomania aí eu quero ver o que ela vai fazer você quer ir pra trás da Minomania? é o próximo eu posso mudar, sim eu quero agir depois dela tá ela cara, ela faz ela faz o seguinte ela viu que 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 vocês já tinham danificado bastante a Ketocitia e e aí quando ela né ela se aproxima né ela tá indo pra frente e os dois dragões flanquearam vocês um de um lado né um na frente e um por trás e e aí vocês ouvem o dragão negro Kitsoranto falar traidora a mestre estava certa em nos mandar até aqui você nunca foi digna da confiança da mestra e aí ela vira e fala vocês são os imbecis de acreditar nesta criatura ridícula que é a Silíria e ela e ela ela dá uma ela dá uma guinada no ar que eu exijo um cheque pra vocês não ela beleza ela vai só ela dá uma guinada no ar assim dá as costas pro outro dragão e vira em direção ela faz uma guinada de 180 graus e vira em direção a Ketocitia e aí eu tenho que pegar todos é só o bref mestre diga a a nossa a nossa dragão a mamãe ela tem uns poderes aí se passar se não passar no save se ela quiser e tal ela pode passar eu tô ligado eu tô ligado pô joga direitinho com a nossa boneca aí calma tá aguardando pros melhores momentos pra criar tensão na partida entendeu tensão na partida não tá tenso pô tá super suave tá todo mundo aqui é todo mundo aqui é super relaxado eu tô com dificuldade de pegar todos os tokens ao mesmo tempo e virar cara eu tava fazendo isso aqui cara ela dá aquela guinada de 180 graus bate asa pra manter a sustentação e ela inspira e ela faz isso ela dá uma baforada aí caraca você aprende com a mamãe aí porra quem dera meu Deus ela dá uma baforada em direção a quitocítia e mas ela faz mais eu não sei Baragó se ela tá lendo seus pensamentos mas ela faz o seguinte ela vai dar a baforada na cara da quitocítia e ela meio que emparelha com a quitocítia ali entendeu ela deu uma batida de asa e tipo parou de bater pra não ir tanto pra frente naquele momento naquele segundo específico exatamente após ela dá uma emparelhada com a quitocítia ali bem eu consigo atacar assim tá bom tá bom cara ela passou e tipo e ela expôs o dorso em direção à quitocítia calma que eu tenho que fazer o save da quitocítia ela ela tipo deu uma forada deu a batida de asa levantou pra fazer a curva e expôs o dorso dela em direção à cabeça da quitocítia vocês até precisam se dar uma equilibrada porque ela meio que deu uma uma adeanada assim pra sei lá né pra sei lá né deixa eu fazer o save da quitocítia pra sei lá tá primeiro tá morrendo esse dragão aí ou mestre quitocítia falhou cara meu deus pelo amor de deus olha o dano esse dragão tá morrendo é quitocítia agora não é possível é se não tiver pra morrer agora eu não quero nem ver o pai né ela tomou tipo uns 130 de dano junto com o breath que vai sair agora qual que é o dano é 12 é não é pra caralho é pra caralho eu acho que o dragão eu acho que o dragão dourado é diferente o dragão dourado é diferente do preto quase certeza cara tem que olhar lá 66 dei mais dano que a mãe rapaz ela tem que aprender comigo 12 d10 rapaz vocês querem que eu pule em cima do dragão que tá morrendo não vou pular em cima do dragão que tá morrendo de jeito nenhum tá maluco cola no outro lá que eu pule no outro esse daí não o dragão vai morrer eu dou mão pro kebab só que a Ketocitia não morre ela ficou extremamente avariada ah mas aí Baragor Baragor vai dar um jeito nisso daí seguinte mestre Baragor teve que resistir ao medo do dragão defendeu o primeiro o primeiro o primeiro breath no segundo ele vê consegue desviar mas não consegue impor o escudo na frente não deu tempo mas aí ele vê Minomena a dona ajeitando ali ficando em posição ele se prepara se firma ali quando ele quando chega perto o Baragor vai e disfere os ataques então vamos lá primeiro ataque do Baragor ai quase meu Deus que maluco caraca eu tenho benção maldade já pegou maldade 25 pega beleza 25 pega maldade deixa eu dar o dano por que cara 11 de dano morreu não segundo ataque olha o pentelímetro segundo ataque benção 22 pega 22 pega yes Baragor bate a primeira ai na segunda ele espera a asa do bicho passar e de repente para a cara do dragão na frente dele Baragor bate de baixo pra cima descreve ai como é que como é que foi a 15 de dano Baragor bate de baixo pra cima pegando por debaixo do pescoço na cabeça do dragão já viram pro outro cara ele deu um corte assim que abriu e abriu a mandíbula dela em dois assim e ela começa e ela começa a cair numa espiral o que mais Baragor um dragão no chão no meio agora não tem como andar no torso dela então não no torso ainda mais agora que ela diminuiu de tamanho esperando esperando cara na hora na hora que a a que tositia cai já desfalecida o kitzhorante grita não vão morrer todos e aí e com isso e com isso a gente encerra o quagésimo nono episódio do holodada problema de combate level alto é que as paradas começam a dar muito dano tudo entendeu então combate dura dois rounds cara tipo os bichos tá todo mundo na metade assim cara o Baragor tá bem ali mas o Caracos tá indo tá na metade o Caracos tá distrubado tá na cama o maior problema é o breath tem um monte de problema na real tem um monte de problema eu ia falar que o breath é o maior problema é um dois é que os bichos tem tanta outra coisa que eu tô descobrindo level eu tô criando os trollpaw aqui é é tanto recurso que tem cara que você não usa os negócios entendeu o combate acaba antes é combate acaba antes é foda mesmo cara mas eu eu tenho muito recurso também mas no primeiro round já gastei quase tudo cara só tem mais um luck que é pra pular em cima do bicho joguei os trollpaw galera que eu queria que eu pulasse em cima desse morrendo aí esse morrendo joguei o link tô jogando o link dos trollpaw opa o que que rolou aqui olha a Medir deixou pro final do jogo o ressubs de 35 meses a Medir obrigado cadê a Medir obrigado obrigado pela força a Medir tamo junto tamo junto é nóis é que ela tava esperando se matar meu personagem foda-se entendeu vou cancelar o subs na hora acaba na hora acaba na hora só quero dizer que eu dei mais dão que a minha mãe tá falando aí do breath dela e o caralho ensina mais dão caraca velho é muito tenso lutar assim cara tipo tá preso em cima da bicha sabe e minha magia é que tudo de ponto fixo em algum lugar entendeu é uma situação de desconforto total não tem mobilidade tem várias que dissipa não tem muita coisa aqui não é pego fora de posição total e alcance curto também como é que tá 115 a 119 vamos botar um counter aí vamos botar um counter e vamos botar dois minutos a hora que fechar os dois minutos a gente vê como é que tá o que vocês acharam do episódio todo foi bom jogo velho eu tô com muito cagaço do negócio do veneno lá cara eu não confio naquela mulher não deixei mas sei lá não tô muito satisfeito eu tô mais preocupada com a maldição né mas tudo bem isso aí meu deus do céu mais um voto pro roxo empato ó tem que ser pros dois cara tá empatado cara tá empatado vocês tão querendo um recurso dobrado cara essa choradeira aí não tá que isso cara que isso não é choradeira é só você olhar a situação cara você que também é mestre um mestre experiente aí pô você tá chorando feio aí cara tem que fazer que nem eu cara eu quando sou jogador eu não fico chorando entendeu eu não fico com essa choradeira cara de pau velho passar a olho de perova na minha cara de pau se eu chorar pra caralho aí ó 45% cara pros dois velho é empate cara empate ó última última hein galera último spam de link não vejo outra resolução não vejo outra resolução cara 133 a 134 6 segundos 5 4 3 135 roxo 1 segundo zerou 136 roxo 134 gruntar ó não teve jeito MVP roxo 137 votos é o roxo e para agora pode ganhar também ganha também valeu moleque obrigado no chat não ficou muito ficou muito próximo ficou muito próximo precisando muito dessa porra